MÚSICA Riggs, esse caipira texano faz eu me sentir em casa. Oh, Ed, ele não é do Texas. Tá certo? De Juarez. Exatamente. Bom, eu não fui apresentado. Oh, perdão, desculpa. Roger, Ed, Ed, Roger. Olha, falam muito de você. Eu não queria dizer não, mas tô até nervosa. Nunca estive tão perto de um sociopata, sabia? Hum, ignora eles, me assediam o tempo todo por bobagens que eu fiz no passado. Não, 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 é sobre ontem. A bobagem é nova? Ele jogou a namorada dele da varanda do 13º andar. Ela atravessou o teto de um carro, quebrou a coluna, o crânio partiu em dois, fez uma sujeira danada. Mas você tá ótimo, meu bom. Já tá até saindo com o outro aí, ó, show de bola. Dá licença. Fica! Por favor, eles já estão indo embora. Não, 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 me desculpa, por favor, fica. A gente ainda tem que conseguir provas, mas por enquanto eu vou fazer o seguinte, vou tomar umas brilhinhas. É que eu te vi sentado aí, rapaz, não resisti, tive que vir dar um oi, mas já deu um oi, fui. Igualzinho lá no Texas, Ricks. Só late, mas não morde. Mas dessa vez vai morder. Tudo bem, melhor tomarem cuidado por aí. Claro, eu não quero perder a cabeça. Olha só, tá fazendo piada. Vai quebrar o gelo. São as festas, cara. Eu gostei. Eu fico soltinho. Fazer o quê? Aí, Ricks, esse mundo pode ser muito cruel, né? Como é que é? Algumas vezes perdemos pessoas. Pessoas que amamos. Amigos. Parceiros. Esposas. Acidentes acontecem. Né? Você tá falando da minha esposa? Tem muita gente aqui. Responde! Você tá falando da minha esposa! Peguei no seu ponto fraco. Desculpa, detetive. Não faz isso, Ricks. Ele só tá querendo tirar você do sério. Procura um homem de verdade, moça. Ah, não faz isso pra ela, Ricks. Nessa época, ninguém quer ficar sozinho. Eu tô falando da minha esposa. 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 Obrigado.